Então pessoal, começa o vídeo de dia de aula do Nicolas na escola É, o Nicolas não quer ir pra escola Só pra deixar aqui no vídeo, o Nicolas não quer ir pra escola de jeito nenhum E eu vou começar a encapar os cadernos dele Já encapei os cadernos da Nicole Como eu falei no outro vídeo, eu tô fazendo um vídeo exclusivo do primeiro dia dele Porque ele, além de ser primeiro dia de aula, é a primeira vez indo pra escola E aí eu vou encapar aqui os cadernos com o vermelho E deixa eu mostrar a etiqueta, mostra aqui a etiqueta Eu comprei as etiquetas do gato galáctico pra colocar no caderno Tá aqui o bonitinho Tá aqui o bonitão, dormindo Niko 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 Vamos acordar, bebezinho Vamos acordar pra ir pra escola Vamos 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 se arrumar com a mamãe Tá bom Então vem Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Mãe, quero descansar um pouquinho Quer descansar um pouco E aí Niko, animado pra ir pra escola? Não Você não vai não pra escola? Não Tem que ir, vamos mostrar seu material É o sono É o sono Mamãe vai te levar no colo, tá bom? Diga algo sobre esse dia tão especial Não Não filme É, isso que eu pensei Mas tá lá fora? Não As pessoas Gente, essa é a mochila do Nicolas Com a lancheira dele Hoje Hoje ele não quer Cadê pra você? Aqui Olha pra cá Não Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá O Nicolas não tá querendo ir pra escola, né Niko? Não Você pergunta não? Vai me mandar pra sua avó Tá tampando? Obrigada por tampar Isso aí, meu filho Dá tchau aqui pra me mandar pra sua avó Não Qual a sua expectativa pra hoje? Vai tampar Tá tampado Tá sendo patriota? Vai cantar o hino? Com a mão no peito? Qual a sua expectativa, meu filho? Nada Você vai brincar muito ou pouco? Muito Vai lanchar muito ou pouco? Vai fazer o A? Sim Ou o O? A Então, gente Voltei da escola agora E o Nicolas Chorou Um pouco Eu acabei levando ele na Sala de aula E aí ele ficava agarrado em mim Não queria sair E... Aí acabou que eu decidi Deixar ele lá E falei que ia ficar no lado de fora Fiquei lá E teve... Ele acabou fugindo da sala de aula Algumas vezes Teve uma hora que a tia levou ele lá Pra mostrar Mostrar a escola e tal E ele não viu eu e o pai dele lá na escola Ainda bem que eu acho que senão ele ia chorar Então eu voltei pra casa Pra esperar ele Espero que ele não fique chorando lá Eu sei que ele é uma criança que Gosta muito de brincar e conversar com as outras crianças Mas... Acredito que ele esteja assustado Porque nunca foi pra escola Não fica muito tempo longe da gente E é isso Então hoje é a semana de adaptação, né? E aí sai mais cedo Então daqui a pouco eu vou lá buscar ele Espero que ele não tenha Sofrido tanto, coitado Como foi, nego? Foi muito chato Não gostei Não gostou? Você chorou? Eu não gosto Pra você ficar comigo O que você fez na escola? Brinquei de massinha E aí, foi chato? Eu gosto Só de brincar De massinha E não gostei de estudar Amanhã você vai de novo pra escola E não vai chorar, né? Eu vou Não manchou, né? Por que você não manchou? Eu não queria O que você disse? Porque você queria quem? Mãe Né? Mãe Oi gente Terça-feira E eu estou completamente exausta Já Eu não sei Pra quem é pior A adaptação, né? Na verdade Eu não passei por isso Na época Da Nicole Porque a Nicole Ela foi muito Tranquila Em relação A ir pra escola Ela já fazia balé Antes Então Ela teve esse Ela sempre teve esse contato É E essa facilidade também Porque ela não chorava Ela ia fácil É Daquelas crianças Que Dá tchau Então É Na escolinha que ela estudou Eu não consigo lembrar Se teve Esse Primeira semana De De pouco horário Na escola, né? Pra poder sair cedo Eu não consigo lembrar Pode ser que sim Mas acredito que Acho que não teve Naquela época Então É Do Nicolas Já tem Né? Essa Esse Período de adaptação Aí E pro Nicolas Tá sendo difícil O Nicolas Entraria Na Em escola Eu colocaria ele Na mesma época Que eu coloquei A Nicole Na escolinha É Mas Teve a pandemia Então Eu adiei Todo esse Processo De ele ir pra escola Então ele não tem Tanto contato Com as pessoas Até hoje Assim Até mesmo Brincar Com as crianças Com os Vizinhos Esse tipo de coisa As crianças Quase Por esse período De pandemia Eles não tiveram Tanto contato Então o Nicolas É uma criança Muito simpática Ele conversa Com todo mundo Ele fala Com todo mundo Mas Ele ainda É uma criança Muito apegada Muito agarrada A todos De dentro de casa E Ficou mais Agora Acredito eu Que depois Desse período De pandemia Ele agarrou mais Sabe Então assim É complicado Cansativo Ontem choveu Muito Por aqui Onde eu moro E alagou Alguns pontos De alguns lugares E hoje Amanheceu chovendo Então deu aquela Preguicinha De não querer Levar a criança Pra escola E a gente Aqui não tem A gente não Paga transporte Para as crianças E a gente Não tem carro Então a gente Ou leva a pé Ou leva de ônibus E tal A gente Já falei No trecho Do vídeo A gente Levava as crianças Para a escola De bicicleta Mas a bicicleta Da gente Foi roubada E a gente A gente ainda Não comprou Até porque Durante a pandemia A Nicole A maioria Do tempo Ela teve aula Em casa Então Pra gente Não Não valia Tanto a pena Assim Gastar o dinheiro Com uma coisa Que ia ficar parada Aqui E Só que agora Tá difícil Tá difícil Então ele foi hoje Já fui conversando Com ele Não queria Ele chorou de novo Em casa Pra se arrumar Não queria se arrumar Não queria ir Chorou em casa Mas a gente foi Lá na escola Fiquei conversando Com ele Antes de entrar Então ele já ficou Animado Não com a escola Mas ele Sendo ele Na hora de entrar Hoje Eu não pude Entrar com ele Só ontem Que eu entrei E levei na sala Esse tipo de coisa Mas ele entrou Mais fácil Do que ele ficou Ontem Ele foi A tia chamou ele Não a tia que ele estuda Mas a auxiliar E ele foi Espero que ele não tenha chorado Hoje na escola Espero que Ele seja mais ele Porque é bem complicado Porque ele sofre E eu sofro Né gente Aqui Olha pra cá Pra me te mostrar Que bonitão Olha que bonitão E aí Nicolas Como que foi hoje Na escola Foi muito chato Hoje foi chato de novo Aham Eu queria você Ah meu filho Mas hoje você ficou Marrom na escola Né Marrom Gente Tô com a mesma blusa De ontem Mas é isso Terceiro dia De aula do Nicolas Queria falar um pouquinho Sobre Foi muito difícil Pra levar ele hoje Pra acordar ele Pra arrumar ele E lá na hora da escola No meio do caminho A gente conversou Ontem a gente conversou E aí ele me pediu A gente Tentei fazer uma moeda De troca Pra ele não chorar Ele falou Que não choraria Se eu comprasse Não sei o que Eu combinei com ele Que se ele não chorasse No resto da semana Né Nos próximos dias Né Que a gente Que eu daria Alguma coisa pra ele Perguntei O que ele queria E inicialmente Ele falou O que ele queria Que ele não ia chorar E depois Na conversa Ele falou Que ia chorar sim Ai que difícil Ele veio pra escola Foi bem difícil Ele não queria ficar Ele não tá ficando Não tem conversa Com ele Acaba que ele tem Que ser levado Né E ele hoje Já entrou chorando Ontem Não entrou chorando Hoje entrou chorando Tô indo Daqui a pouco Buscar ele Vamos ver Como que ele Foi hoje Porque ele fala Ele já sai falando Ontem ele já saiu Da escola falando É porque eu não consigo Gravar e tal Na hora que ele fala Mas eu as vezes Eu peço pra ele Repetir o que ele fala É isso Conta aqui pra mim Hein Nícoles E hoje Ele pegou Minha bolinha Minha de Do pé É Olha pra cá Olha pra mim E apareceu E ele Desapareceu Com a sua Massinha E ele pegou E destruiu A bolinha Que isso Porque Eu E eu Não fiz Agora Igual Essa coisa Eu fiz Eu Eu vi Um meteoro Caindo no cachorro Agora fala Se você chorou Na escola Eu cheguei De novo Por que você chora Porque Eu queria Eu tava gostando Da mamãe Quinta-feira Como foi a escola Nícoles Foi muito chato Eu tava gostando Da mamãe De novo E aí Mas você chorou Pra entrar na escola Sim Muito Gente Chorou muito Ficou agarrado Na mamãe Eu tava gostando Mas o que você falou Que lá Você ficou Eu fiquei quietinha Só na hora de entrar Que você chorou Mostra aqui O que você ganhou Na escola Ele ganhou Massinha Hoje Olha o filho Olha o que ele fez Oi gente Hoje é sexta-feira Último dia De aula De adaptação Último dia De adaptação Escolar Do Nicolas Ele tá aqui do lado E sobra Beijar Com chave de ouro Então Aí O Nicolas Ele tá aqui do lado Ele chorou Todos os dias E eu achei Que ele tava Ao invés dele Melhorando Conforme os dias Foram passando Eu achei Que foi piorando Tipo Na segunda Chorou Na terça Não chorou Pensei que na quarta Não ia chorar Aí na quarta Chorou Na quinta Eu achei Que chorou mais E nisso Ele ficava Me agarrando Querendo não Não me soltar De jeito nenhum Hoje Na sexta-feira Ele já ficou Me segurando Também Mas ele foi Mais fácil Não chorou tanto E ontem Na quinta Ele falou pra mim Que ele Tinha chorado pouco E hoje A tia Também falou Que ele tem Chorado só na hora Que entra E logo Já para E hoje Quando ele saiu Ele também Falou a mesma coisa Pra mim Que ele Já entrou E já não Chorou Pra finalizar Foi muito cansativo Pra mim Acredito que pra ele Também Pra mim Psicologicamente Porque você Fica com pena E eu queria Desistir Não levar ele Tava até pensando De não levar Hoje pra escola Por exemplo Mas é importante Seguir Essa adaptação É cansativo Pra ele Em questão De ter horário Em questão Que eu tô Trabalhando Essa rotina Eu já vinha Trabalhando Essa rotina De sono Antes Eu tinha começado Não esperei Chegar o período Da escola Eu acho Que ele só Não quer admitir Muito Que ele tem gostado Que todo dia Ele fala Que não gostou Que não sei o que E outra coisa Eu não acho Que ele não quer Ficar na escola Ele quer Que eu fique Com ele Na escola Não é que não quer Não quer ir Porque eu não posso Ficar com ele É basicamente isso Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Dessa semana De adaptação Do Nicolas Na escola Não esquece De deixar um like De se inscrever Aqui no canal E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos